Uma picadinha que pode salvar. O teste de glicemia é bem simples e detecta o nível de açúcar no sangue, ou seja, se tiver muito alto pode indicar uma alteração e possível diabetes. O seu Valdir não sentiu nada. Nossa, o salve está boa. Eu só estou aqui mesmo fazendo a revisão. Tem que fazer. Tem que fazer. Hoje é o dia mundial do diabetes e por conta disso acontece o oitavo mutirão de diabetes na praça em frente ao HGG. No local são feitos exames preventivos e também para quem já tem a doença. O diabetes é uma doença silenciosa. A maioria das pessoas, 50% das pessoas que tem diabetes nem sabem que tem diabetes. Então uma ação como essa, uma ação preventiva, educativa é importantíssima. Primeiro para descobrir se tem a doença ou não. Se ela não sabe que tem ou não, não tem nem como tratar. E se tiver, vamos fazer os exames para não ter as complicações do diabetes. O pulo do gato é descobrir o diabetes numa fase inicial, mesmo antes, no que chamamos de pré-diabetes. 16 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. Aqui em Goiás, os diagnósticos são quase um milhão. A doença não tem cura, mas tem tratamento. E se tratada corretamente, a pessoa pode viver com muita qualidade de vida. E se você trata de forma adequada, você não vai ter falência renal, não vai primodiálise, não vai amputar seus pés, não vai ficar cego. Porque a cegueira do diabetes é 100% prevenível. E não vai ter morte súbita por AVC e por infarto. O mais importante é controlar o diabetes, aquele que já tem o diabetes. E aí você faz através de uma alimentação bem controlada, orientada pela nutricionista ou pelo médico da área. A atividade física é regular, não precisa ser atleta, você pode fazer caminhadas regulares, quatro vezes por semana. E ir ao seu médico para saber qual tipo de medicamento que é necessário para controlar o diabetes. Hoje há vários tipos de medicamentos e o diabetes é possível sim de ser controlado.